Já manda pressão É na casinha da árvore que eu vou aprontar contigo É na casinha da árvore que eu vou aprontar contigo Chega a minha pivetinha, vem pra cá brincar comigo É na casinha da árvore que eu vou aprontar contigo Chega a minha pivetinha, vem pra cá brincar comigo Michael C.D., Michael C.D., a qualidade do seu automotivo É na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Ela lá vem daquele jeito, querendo confita Ela tá tipo fica pau e quer aprontar contigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Chama na pressão É na casinha da árvore que vai acontecer É na casinha da árvore que eu vou aprontar contigo Chega a minha pivetinha, vem pra cá brincar comigo Ela vem daquele jeito, querendo confita Ela tá tipo fica pau e quer aprontar contigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Ela vem daquele jeito, querendo confita Ela tá tipo fica pau e quer aprontar contigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer 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 Olá garotão, não quer vir brincar comigo? Não Ah viva Não Tem um charlinho Não, eu não vou não Chama na pressão E salãozinho Papai Na tutoria do story 2 Chamei a novinha pra brincar de sacanagem Ela jogando a rapa em mim Eu vou botando pra contagem Fazendo animado e vai fazer o impossível Vem brincar comigo, viu Chamei a novinha pra brincar de sacanagem Ela jogando a rapa em mim Eu vou botando por vontade Drogas em um animado Vem fazer o impossível Vem brincar comigo, bebê Por favor, vem Por favor, vem Vem jogar pra mim, bebê Joga pra mim só um pouquinho, vai Joga pra mim, vai Joga pra mim, vai Chamei a novinha pra brincar de sacanagem Ela jogando a rapa em mim Eu vou botando por vontade Drogas em um animado, vai fazer o impossível Vem brincar comigo, bebê Já chamei a novinha pra brincar de sacanagem Já chamei a novinha pra brincar de sacanagem Ela jogando a rapa em mim Eu vou botando por vontade Drogas em um animado, vai fazer o impossível Vem brincar comigo, bebê Por favor, vem Por favor, vem Vem jogar pra mim, bebê Eu vou botando pra mim, bebê Joga pra mim só um pouquinho, vai Joga, joga a rala 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 Joga, joga rala Vem brincar comigo, vem Olha, olha, taquei o uísque nela Ela ficou toda molinha Arrachei ela pra minha casa pra ficar safadezinha Ela disse que não é puta, mas é maçocada, bruta Que gostar de vapo, vapo, adorei essa maluca Taquei o uísque nela, ela ficou toda molinha Arrachei ela pra minha casa pra ficar safadezinha Ela disse que não é puta, mas é maçocada, bruta Que gostar de vapo, vapo, adorei essa maluca Michael City, Michael City A qualidade do som, automotivo Vapo, 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 vapo Socada bruta Socada bruta Socada bruta Socada bruta Taquei o uísque nela, ela ficou toda molinha Arrachei ela pra minha casa pra ficar safadezinha Ela disse que não é puta, mas a maçocada bruta Que gostar de vapo, vapo, adorei essa maluca Taquei o uísque nela, ela ficou toda molinha Arrachei ela pra minha casa pra ficar safadezinha Ela disse que não é puta, mas a maçocada bruta Que gostar de vapo, vapo, adorei essa maluca Vapo, 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 vapo Socada bruta Socada bruta Só cada bruta Só cada bruta Vapo Isso é o Zinho e o Zinho e o Zinho e o Zinho A raba quicando em cima de mim, consequenciada e galopada Na cama só eu e ela fazendo safadezinha Olha o barulho da botada no avião Olha o barulho que ela faz quando ela senta A raba quicando em cima de mim, consequenciada e galopada Na cama só eu e ela fazendo safadezinha Olha o barulho da botada no avião Olha o barulho da botada A botada é desmai, mas se é luxo Olha o barulho que ela faz Quando ela senta a raba quicando em cima de mim, consequenciada e galopada Na cama só eu e ela fazendo safadezinha Olha o barulho da botada no avião Olha o barulho que ela faz Quando ela senta a raba quicando em cima de mim, consequenciada e galopada Na cama só eu e ela fazendo safadezinha Olha o barulho da botada no avião 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri